Pode ser uma oportunidade para as empresas madeirenses alargarem as áreas de negócios. Após um acordo de cooperação com a Baía do Tejo, as portas abrem-se aos parques empresariais de Barreiro, Seixal e Estarreja. O protocolo pretende também captar empresas nacionais para os parques da região. A Madora tem 12 parques empresariais e metade do espaço está livre. É para rentabilizar as infraestruturas existentes que foi feito o acordo com a Baía do Tejo. Uma empresa pública gestora de parques com quase 300 clientes. Abrem-se as portas da Madora, mas também as do continente, sendo esta uma oportunidade para as empresas regionais procurarem o mercado que falta na região. Há territórios que estão disponíveis e que têm todas as condições para instalar qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de indústria em Lisboa. E, obviamente, também, perante aquilo que são ou que é o universo de clientes, de empresas clientes na Baía do Tejo, dizer, dizer-nos, comunicar-nos que queremos estender ou ampliar a sua operação para a Madeira, também aqui na Madeira têm capacidade de resposta para se instalar e desenvolverem a sua atividade neste território. Saber que têm, em determinadas condições, um sítio para onde poder evoluir o seu negócio e conhecendo a partida, no seio de uma das organizações, o que é a realidade da outra, é um conforto para quem tem atividade económica, do que ter que se lançar no mercado e andar à procura das várias alternativas. Portanto, ao fim e ao cabo, aqui é uma facilitação, é uma promoção e uma cooperação. A Madora Parques Empresariados assinou um contrato com a Baía do Tejo. A empresa gera três grandes parques no continente. No Barreiro, 284 hectares e no Seixal, 537 hectares. Portanto, parque empresarial do Barreiro, parque empresarial do Seixal, e tem ainda depois um outro parque empresarial na zona do Grande Porto, mais propriamente desta reja, onde também ainda a própria Cuf tem uma grande presença, ocupando cerca de 60% do território daquele parque. Indústrias que estejam instaladas ou empresas que estejam instaladas nestes vários espaços que foram aqui referidos e muito bem caracterizados e que alguns deles consubstanciam, de facto, um projeto notável, que é este do Lisbon-Salt-Pay, que possam também vir para a Madeira. E isso significa a entrada de capitais na Madeira e investimento na Madeira. Mas também ao contrário, porque nós, dado a nossa dimensão, temos que procurar lá fora o mercado que nos falta cá dentro. Ajudar as empresas a procurar novos mercados é o grande objetivo do acordo agora assinado entre a Avenida do Tejo e a Madeira Parques Empresariais.